A CIDADE NO BRASIL Esse é um homem que a vida inteira se dedicou ao cinema, coisa rara nesse país. Ele sempre teve uma consciência enorme do talento dele. Lá em cima eu não posso trilhar. Mas eu não sou otário. Aqui embaixo você vai me devolver o dinheiro. Ele tinha um domínio de cena muito grande, uma experiência. Nossa aventura terminou. Aventura você chama todo nosso trabalho. Aventura você chama o nosso trabalho. Aventura você chama o nosso trabalho. Aventura. Aventura. There are very few actors that I know who have that kind of range. And I think he was intelligent enough to adapt himself to any kind of script. You could call him an international star, I guess, even though he was basically Brazilian. You could call him an international star, I guess, you could call him an international star. José Lefgoi was one of those who knew he, the camera would love him and would touch him and would sense his skin. The precious feeling of losing money. Nothing like it. O assunto principal do Lefgoi sempre foi o Lefgoi. O que não quer dizer que isso fosse entediante de maneira alguma. Lefgoi, você deve muito ao cinema brasileiro? Não, eu devo por causa do cinema brasileiro. Ah, fazer assim. E era carente de amor. Muito. É tudo eu, eu, eu. Fale mais um pouco de mim. Fale mais um pouco de mim.